Para a gente lembrar os bons momentos da televisão brasileira, nós vamos voltar até 1987 com a participação do Gugu no quadro da Praça é Nossa. É o TBT do SBT. Roda lá! É um prazer inteiro aqui. Você é muito maior, meu. Muito obrigado. Você não sabe o que vem aí. Meu Deus do céu, o que armaram pra mim? Oi? Seu pé? Oi? Pai! Pai... Ah! Tchim, tchim. Ah! Ah! Tchim, tchim! Ah! Que engraçado! Eu te conheço de algum lugar. Escuta. Posso falar? Quem é você, hein? A senhora nunca me viu? Missy Brasil? Você é Missy Brasil? Mas, olha, você pessoalmente é tão diferente. Eu sempre pensei que a Missy Brasil fosse mulher. Olha, eu nem vou insistir. Ai, é travesti. Ai, é travesti. Ai, é travesti. Que susto, meu. Que isso? Quer dizer que você é travesti. Você desfilando lá na passarela, assim, toda rebordosa. Ninguém diz que você é travesti. Quanta confusão, né? Ah, você fez operação, né? Fez operação. Escuta aqui. E onde você fez a operação? Eu vou mudar de ares. Ah, em vários lugares. Vários lugares. Mas você ficou muito bem. A sua cirurgia foi um êxito total. Porque, olha, você é linda, linda, desfilando de maiô. É uma maravilha. Olha, até eu vou querer saber onde você fez a operação. O que eu vou fazer. Talvez eu me sinta melhor, né? Onde... Escuta. Onde você fez a operação? É isso. Por favor, não me confunda. É isso. É isso. É isso. É, é. Mas ficou muito bom, é mesmo? É, é, é. Por isso que ela é toda bonitinha, bonitinha. A senhora é pior que um sicone. Ah, botou silicone, botou silicone. Botou silicone. Mas conta aqui, tchau. O que você fazia antes de ser Miss de Brasil? Ora, por favor, desista. Massagista? Mas você era massagista. Mas que tipo de massagista? Eu não quero me aborrecer. Não me tem motivo. Massagista de executivo. Massagista. Me conta aqui pra mim. Massagista de executivo faz massagem de pessoas famosas. Me conta aqui pra mim. Quem que você massageou assim, gente famosa que você já deu um trato, já massageou? Conta aqui pra mim. Quem foi? Sai do meu pé. Pelé. Estrela, Pelé. Ah, Pelé. Me conta aqui. Onde que o Pelé gostava de ser massageado? Olha, eu sinto muito, mas eu vou embora. Eu sinto. É mesmo? Não, não, não é só. Quer dizer que você dava aquele trato, né? Ah, nada, nada. O Pelé sabia escolher as massagistas. O Pelé, o Pelé, o Pelé, o Pelé. Você vai dar aquela aula. A gente faz um coquetel, né? Não, não vou, não. Não vou, não. Não vou pro motel com o Pelé. Não vou pro motel com o travesti. A gente vai lá. Vamos ver. Vamos ver se você vem aí só pra cá. Se você é estraçado, eu não quero saber se você é travesti. Viu? 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 Escuta aqui, ó, minha senhora. Que minha senhora? Você também é travesti? Eu não sou muito travesti, não é desviado. Botere o seu palavreado, viu? Botere o seu palavreado. Botere o seu palavreado.